Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre esse episódio do Rodrigo Janot, para mostrar mais uma vez que o Brasil é um país que, ou pelo menos as pessoas que estão no poder no Brasil, são pessoas que relativizam o valor da verdade e optam pela mentira. Bom, mas para que você entenda direitinho, é preciso que a gente, claro, tenha o vídeo no ar, e eu vou colocar isso já já, essas ideias já já para você. Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do seu, tá bom? Vamos lá então. Essa semana o mundo político brasileiro foi sacudido, e jurídico também, pelas revelações do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. E a gente fica a pensar, não é? Como é que o acusador oficial do Estado, o representante do povo nas ações judiciais, que é o Ministério Público, dos interesses sociais, pode ter sido entregue nas mãos de uma pessoa que não tem absolutamente qualquer tipo de autocontrole. Não é bem assim. O Rodrigo Janot revelou que foi ao Supremo armado, com o objetivo pré-claro, de assassinar o ministro Gilmar Mendes. Agora, por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a mulher do senhor Gilmar, Gilmar Mendes, mantém ou mantinha sociedade como advogada, com um escritório que fazia a defesa do suposto mega investidor, Eike Batista. Quer dizer, isso é muito grave, porque as ações que envolvem esse malandro internacional, Eike Batista, foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Onde é que estaria a idoneidade do ministro, em que ninguém questiona, para praticar qualquer julgamento quando sua própria esposa é sócia do escritório que pratica a defesa de um ladrão internacional? Aí, para se defender, ele bateu pesado contra o Janot. Ele foi lá e acusou a filha do Janot de fazer parte de um escritório de advocacia que defendia elementos do processo da Lava Jato, dos amplos processos da Lava Jato, que limparam, evidentemente, muita coisa, mas não salvaram o Brasil. Eu também falo sobre isso. Aí onde está o grande problema? Por que a pessoa não se defende objetivamente, com o foco daquilo que foi dito sobre ele? Não, ele se defendeu atacando a filha do procurador-geral. Quer dizer que se ele foi descoberto num ato ilícito, basta que ele identifique o ato ilícito de outra pessoa, da mesma corte, ou com as mesmas obrigações, para que ele fique livre disso? Não, absolutamente. Absolutamente, o que ele tinha é que se julgar suspeitos em ações do senhor Henrique Batista, esse Gilmar Mendes. E não acusar a filha do outro, quer dizer, meter a família, porque, ah, mas é porque é minha mulher. Sim, mas quem meteu a mulher lá na história foi quem permitiu que ela assinasse contrato, ou ela própria, porque hoje não tem mais esse negócio de permitir, todo mundo é livre para fazer o que bem teve. Quem trouxe o caso de Dona Guilmar para a cena pública foi o fato dela estar consorciada com esses advogados que defendiam Henrique Batista na época. Agora, quem trouxe a filha do Janot para a cena pública foi uma pessoa que não tem responsabilidade, que não tem sensibilidade, que não tem compromisso com a fé pública, para tentar atingir um rival, provocando-lhe a violenta emoção. Mas ele não era uma pessoa desequilibrada de todo. Pelo menos, ao se deparar com Gilmar, estando ele com um revólver ou na pasta ou no cois da calça, ele não praticou o ato extremo, não é que seria matar o Gilmar Mendes e em seguida se suicidar. Ele não fez isso. Enfim, é importante ressaltar também que o senhor Janot foi uma indicação da Dilma Rousseff, do PT. Embora o senhor Gilmar Mendes tenha sido uma indicação de Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, mas que pertence ao mesmo espectro dessa esquerda maluca que transformou o Brasil nesse país de insanos que optam pela mentira. Mas aí qual foi o grande problema? O grande problema é que o Janot foi contar essa história no seu livro de memórias e não permitiu que as pessoas fossem lá descobrir. Ele deu uma entrevista e alguém perguntou quais as principais revelações. Aí no jornal Estado de São Paulo ele disse Ah, é porque eu fui lá no Supremo para matar o Gilmar. Se você errou o livro, as pessoas têm que descobrir lendo. Aí você vai contar, faz todo um estardalhaço, sabedor que é, de que o Brasil é um país que opta pela mentira, era melhor que ele nem contasse isso nas suas memórias, deixasse isso. Ou então que fizesse como o Edmar Morel, o grande jornalista brasileiro dos anos 40, 50, 60, e que faleceu exatamente em 1989, ano da primeira eleição presidencial, depois de quase 30 anos. Ele escreveu suas memórias e deixou dito para os seus familiares que só as publicassem 10 anos depois de sua morte. Por quê? Porque muita gente estava viva, muita gente ia se sentir agastada com as revelações, enfim, essas coisas. Que o Janot não teve, o Condão não teve a tranquilidade. Eu acho que ele tem pressa, não é? É aquela questão do verme político, né? Tem pressa de acontecer. E uma outra questão que nós gostaríamos de tratar aqui é essa questão da soltura do Lula. O Ministério Público Federal oferece a ele o regime semiaberto num sistema de progressão de pena. Porque ele já cumpriu um sexto da pena e porque ele estaria mantendo um comportamento exemplar, o que não confere com os fatos. Na verdade, ele tem conspirado diuturnamente contra a estabilidade democrática, tentando provocar instabilidade com suas entrevistas tresloucadas e suas mentiras e infâmias que incitam o ódio junto aos seus próprios seguidores. Então, ele pode até se enquadrar no tempo da progressão, mas não se enquadra no comportamento. E se o Ministério Público pedir a progressão de pena para esse velhaco, estará cometendo um erro crasso, não estará levando em consideração o fato de que ele tem conspirado de maneira permanente contra a tranquilidade pátria. E para finalizar, a Lava Jato não salvou o Brasil. Porque se tivesse salvo, não haveria tanta e tamanha corrupção como ainda acontece nos diversos escalões de poder, desde o governo federal até os governos estaduais e municipais. O caso do Piauí é um dos exemplos mais relevantes de toda esta situação. Não existe absolutamente nada que prove de que a Lava Jato salvou o Brasil. Ela pode ter colocado 200 bandidos internacionais na cadeia, entre os bandidos brasileiros e outros mais. Ela pode ter recuperado 120 bilhões de reais dos valores que foram surrupiados ao erário. E pode ter provocado uma série de outras mudanças benéficas na história recente do Brasil. Mas a Lava Jato não salvou o Brasil, porque a corrupção persiste. E como persiste? Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.